Olá pessoal, nesse vídeo rápido vou apresentar para vocês um kit que é composto por uma Isis e por uma faca de competição A Isis vocês já conhecem, faca com 4.8mm, 3 pinos, 3.5mm, um furinho trapaçador de fial de 6mm, desbaço e full flat Essa aqui com acabamento um pouco mais rústico, bem interessante, tem pedaça letiva, as duas A de competição já é um monstrinho, tá? Essa aqui pessoal, cabo de engarapeira, parafusado, 6mm de espessura, atentem ao detalhe aqui do quebra-crânio, tá? Bem, bem interessante, ele modela o cabo, então você pode realmente dar pancada nela, usar como martelo, alguma coisa assim Ela vai funcionar muito bem A parte de desbaixo pessoal, mesmo ela tendo 6mm, ela ficou com parcial flat, tá? E reparem que o fio dela, ele ficou na categoria médio-fino Então é uma faca que mesmo com uma aparência de braba, que ela tem isso, que ela entrega, tá? Ela, desculpem, ela faz as atividades de corte muito bem, tá? Então é uma faca extremamente robusta, e nessa deve ser certinha a linha de tempra Ela começa aqui, e vem suspindo e acaba aqui Vê se aqui ainda consegue pegar isso Acredito que dá para ver a mudança de tom aí E a bainha pessoal, para acomodar as duas peças, tá? Ó, a de competição em cima e a Isis embaixo, beleza? Esses kits pessoal, são fabricados somente mediante encomenda, tá? Então quem tiver interesse, pode me chamar no WhatsApp da cutelaria Que a gente começa a fabricação desses caras, tá? Aqui pode ser qualquer peça, não precisa ser a Isis, tá? Por padrão, eu sugiro sempre a Rainbow Que ela fica top, assim, ela é bem pequena, discreta, leve Ela não influencia no peso da lâmina original Mas tem gente que quer trocar, por exemplo, o Fernandinho Ele pegou uma e colocou uma gambá mini, né? Uma mini gambá no caso Essa aqui foi uma Isis Então assim, é de livre escolha O limite é que a faca não passe as medidas de lâmina da principal Então a bainha fica, por exemplo, uma faca atrapalhando a outra Elas montadas na bainha, tu consegue sacar só essa ou só essa Sem problema nenhum, tá bom? É isso aí, falou pessoal